Bonito, diferente, inusitado e moderno, esse aqui é o cavalo mecânico DAF XF530 6x4, série especial que a DAF Caminhões lançou para comemorar os seus 10 anos de Brasil. Apenas 120 unidades iguais a esta fazem parte da edição comemorativa. Vamos ver o que ela traz de novidade? Então vem comigo! Com sua moderna fábrica localizada em Ponta Grossa, no Paraná, a marca preparou uma série especial e limitada do cavalo XF. A edição comemorativa vem numerada com design único, detalhes customizados e kit personalizado da DAF Collection para o motorista. De acordo com Luiz Gambim, diretor comercial da DAF Brasil, a série comemorativa traduz a trajetória das três gerações de caminhões DAF, que levam a marca a um futuro muito promissor. A série especial 10 anos apresenta características únicas que valorizam ainda mais os caminhões da marca. Em duas cores Awesome Blue e Storm Green, especialmente personalizadas para criar identidade visual única, as unidades dispõem de novo pacote de acabamento Comforte mais extra. Com bancos em couro, exclusivo na cor preto, personalizado com a logo DAF, cinto na cor vermelha, painel na cor argenta, volante revestido em couro preto, cortina de divisão de ambiente e placa numerada. Além dos itens exclusivos da série, a linha DAF com pacote extra oferece para o motorista Curtida Night Luck, colchão extra comfort com bolas em sacadas, refrigerador, faróis e lanternas em LED, acessórios da Paca Parts como saia lateral, spoiler dianteiro, moldura da caixa de roda, kit multimídia, defletor de ar da cabine e roda em alumínio com pneus Michelin. Os clientes que adquirirem o caminhão da série especial receberão ainda um kit exclusivo da DAF Collection, que contém bolsa de viagem, couro, garrafa térmica, kit de refeição, copo, toalha, kit de higiene e boné. Virou só? O que era especial agora se tornou sensacional, é isso mesmo, com esse novo e exclusivo designer. A primeira série especial 10 anos já chegou aqui no Ceará e esse aqui já tem dono. E você aí, o que achou da série especial 10 anos da DAF? Deixe sua opinião nos comentários aqui do vídeo. E lembrando, se você quer curtir mais vídeos como este, é só me seguir no Instagram, Zaneto Furtado Oficial, me segue daí que eu te sigo daqui. E também se inscrever no meu canal no YouTube, o Tá Valendo com o Zaneto Furtado, o seu canal de variedades. Eu conto com a sua inscrição e com você me seguindo. Até o próximo vídeo! Tá Valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará. Forte Mola, a força do seu caminhão. VB Caminhões e Transportes, sua satisfação é o nosso negócio. JNA Refrigeração Automotiva, Evolução Diesel. E Diesel Peças, aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos. Ceará Caminhões. Ceará Caminhões.